Durante todo o dia desta sexta-feira aconteceu aqui na Praça dos Seringueiros ao lado da ponte metálica do município de Brasileia uma manifestação por parte dos empresários de Brasileia também do município de Epitácio Holandia Eles estão reivindicando uma melhoria nesta ponte ou seja, uma ponte nova, uma ponte mão dupla Essa ponte aqui, muito tempo, vem dando transtorno e os empresários se reuniram para fazer essa manifestação aqui para chamar a atenção do governo do estado e do governo federal Estamos, Almir, a gente aderiu porque a gente vem sofrendo há muito tempo com essa ponte de mão única Quando a gente precisa transportar os grãos na colheita a gente atrasa a colheita por causa dessa ponte O silo é do outro lado, em Brasileia, a nossa produção é epitácio Holandia E aí a gente chega aqui, passa meia hora, uma hora na ponte para o caminhão fazer o transporte dos grãos até o silo Então, no final do dia, a gente tem 3, 4 horas de atraso tendo um custo alto com transporte por causa da ponte de mão única A gente aderiu um movimento que eu acho que já passou da hora do povo ter uma resposta Afinal de contas, isso é uma transoceânica Aqui passa e vai passar a produção que vai ser exportada aí para o Pacífico Então, eu acho que o governo tem que olhar com carinho os governantes olhar com carinho para essa região e trazer uma solução meio rápida, que o povo já não está aguentando Esse nosso trabalho, Almeandrade, a gente está se sensibilizando com a população pedindo apoio da população, dos empresários de Brasileia e Epitácio Holandia O maior motivo é o direito de ir e vir nas duas cidades que a gente está perdendo esse direito por motivo de não ter espaço A hora que você vem na ponte, tem um semáforo, você tem que ficar 20 ou 30 minutos Às vezes dá um bloqueio em algum carro A ambulância que vem trazendo os enfermos tem que ficar esperando Se o enfermo estiver precisando de um minuto, pode ocasionar até a morte desse paciente E esse movimento é para que sensibilize os nossos governantes Não temos nada contra o nosso governo Esperamos que ele faça um bom trabalho nessa gestão dele É o que nós, a população, espera E esperamos que ele também se sensibilize E o mais rápido possível possa dar uma satisfação para nós A respeito dessa ponte que liga Brasileia e Epitácio Holandia Cobija e o Peru São três municípios e dois países, Almeandrade E nós estamos cansados, já são mais de 35 anos que vem ocorrendo esse transtorno dessa ponte O movimento aqui cresceu muito de carros, de motos E nós paramos no tempo Nós precisamos de uma segunda ponte com urgência E a gente pede encarecidamente aos nossos governantes Que olhem ao respeito dessa ponte que liga Brasileia e Epitácio Holandia Almeandrade É uma reivindicação, bom dia primeiramente Almeandrade Já agradeço pelo teu trabalho aí com a gente A reivindicação nossa é um manifesto pacífico Onde vem chamar nossas autoridades federais, senadores A bancada federal, os deputados E até o nosso próximo governador dando força para ele aí Para que essa emenda dessa ponte seja colocada Essa verba dessa ponte seja colocada Porque sabemos nós que nunca foi colocado nada nessa ponte Sequer o projeto foi licitado Não teve a licitação da licitação do projeto Que tem muitas promessas já antigas Sabemos que é um governo novo que está aí Mas não estou aqui para falar mal nem do passado E nem de quem está aí atual Que eu sei que estamos em uma situação difícil a nível nacional Mas essa manifestação é sim pedindo que venha sensibilizar Nossas autoridades Para que possa sim fortalecer esse movimento E atender a necessidade da nossa cidade Com essa ponte aí, com as emendas parlamentares Do município de Brasileia ao Minha Andrade Para o Gazeta e Manchete Governadores É, com as emendas E, com as emendas É, com as emendas